Pois é, essa ferramenta que separa as coisas chama-se Moisés Então a gente já ajeitou o volume do vídeo na aula passada Então ele tá aqui bonitinho Agora eu queria fazer algumas coisas interessantes No campo da edição aqui com o HitFilm Então uma coisa que talvez você queira fazer que é muito simples É colocar uma música de fundo Então primeiramente a gente tem que ter a música Então eu vou vir aqui na minha guia mídia, vou importar E um lugar muito interessante que você tem pra pesquisar músicas Sem royalties, que não vai te dar dor de cabeça É na própria biblioteca de mídia do YouTube Ou biblioteca de áudio do YouTube Lá tem muitas músicas que você pode pesquisar Baixar e utilizar sem problema nenhum Só pra você ter uma ideia Tem rede de TV aberta aí que usa essas músicas do YouTube Da biblioteca do YouTube Então assim, você pode usar, não tem problema nenhum Você não vai ter dor de cabeça com isso Uma dica muito importante Sobre direito autoral é o seguinte Quero usar uma música de um vídeo pro YouTube De uma banda ou de um artista famoso Cara, eu não recomendo Porque pode dar problema Você pode levar até strike no canal E como se não bastasse Você pode levar até a exclusão da sua conta do Google É assunto sério, gente Porque nas políticas do YouTube Tá escrito lá que você tem que usar Mídias, vídeos, áudios Que você tem a propriedade Que é 100% seu Você tem os direitos Ou você está licenciado Autorizado a utilizar Então, se você não tem licença Não use Seja criativo Tem muita coisa bacana aí Que você pode utilizar Beleza? Então, gente Eu já tenho uma pasta aqui Chamada materiais E eu tenho aqui Músicas Então, eu já tenho as minhas músicas Que eu uso para os meus vídeos Para o meu canal Do Nando Ramos E tal Então, eu vou pegar uma música aqui Tá? E ela está em MP3 Aqui, se você der dois cliques Você já vai ter uma prévia dessa música E tem que dar play Tá? Então, tocou a musiquinha aí E você pode fazer agora o seguinte Estou diminuindo aqui um pouco do zoom Você pode pegar Voltar aqui em mídia Pegar essa música E puxar para cá Por quê? Porque aqui Vai ser o áudio 2 Aqui vai ser o áudio 2 Então, se você vir aqui Em Window Audio Mixer Tá? Eu gosto de dar uma Uma reduzidinha aqui Ó Né? Você vai ver que você tem Áudio 1 E áudio 2 Tá? Esse áudio 2 Aqui Se você quiser Você pode clicar com o botão direito Aqui, ó Você pede rename E você escreve Então, música E ok Então, você sabe que Agora mudou aqui também Aqui é a música Tá? Então Se eu der um play agora aqui Você vai ver que Vai estar tocando O O áudio do vídeo Onde eu estou falando E a música vai estar muito alta Olha só Fala galera Aqui é o Mando Ramos Tá? Tá muito alto O que você pode fazer? Você pode diminuir por aqui Você pode clicar aqui E vir em control E diminuir por aqui Como eu mostrei na aula passada Ou você pode diminuir aqui Pelo Pelo mixer Tá? Então São três formas de fazer a mesma coisa E aqui Você já sabe que O áudio No digital Ele é negativo Então você vai começar com Menos E eu vou começar com Trinta Tá? Por quê? Porque eu quero uma musiquinha De fundo mesmo De fundo Né? Então Não é pra atrapalhar A apresentação Né? A voz principal Então Vamos testar Vamos ver se ficou legal Fala galera Aqui é o Mando Ramos Pra mais um conteúdo Aqui pra vocês E hoje Eu vou mostrar uma ferramenta Que separa A voz Do instrumento Vocês viram que aqui Por aqui Você já vê que A voz principal Tá lá em cima Né? E a música Tá aqui embaixo Pelas bolinhas Também você vê Né? Eu tô com fone de ouvido Pra mim ficou perfeito Tá? Mas aí Você testa Tá? Você pode colocar Menos Trinta e três Menos Trinta e seis Ah não Ficou muito baixo Quase não tá aparecendo a música Menos Vinte e cinco Você vai aumentando Ali até que fique legal Tá? Então Essa é uma forma de fazer Tá? Então Aqui gente Eu queria já mostrar uma coisa Pra vocês Que é o seguinte Deixa eu tirar esse Window Esse Audio Mixer aqui Porque ele tá muito Tá me atrapalhando Tá muito grande Então Deixa eu mostrar uma Uma coisinha aqui Que a gente faz com edição Que é muito legal Pois é Essa ferramenta Que separa as coisas Chama-se Moisés Então Aqui Eu fiz uma piada Né? É Essa ferramenta Que separa o áudio Chama-se Moisés E pra fazer Essa brincadeira Aqui ó Ó Eu vou fazer o que? Eu quero que a música Pare de tocar Nesse momento Eu quero que a música Pare de tocar O que eu vou fazer? Eu vou selecionar Só a música Vou vir na gilete Vou dar um clique Tá? E aqui Eu gostaria que Voltasse a tocar Então Eu vou pegar aqui Onde está escrito O nome da música E vou puxar Simples Então É O áudio Tem dessas coisas Né gente? Dá play Para Dá play Para Né? Pra dar ênfase Na piada Olha só como é que ficou Para as coisas Chama-se Moisés E foi criada E foi criada por um Né? Já funciona Agora Aqui no vídeo No momento que eu cortei a música Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui também Então eu vou cortar Vou até o áudio Vou cortar E aqui eu vou fazer uma brincadeira no vídeo Gente Muito Muito usual de YouTube Né? Então eu vou selecionar esse trecho galera Tá? Aqui em controls Aqui em controls O que você pode fazer? Você pode vir até escala Tá? E aqui tá 100% Nós vamos aumentar Ó Aí ele vai dar um zoom Somente naquela hora da piada Então vamos ver como é que ficou Em cima do instrumental original Pois é Essa ferramenta que separa as coisas Chama-se Moisés Ah E foi criada por um Brasil Tá? Então aconteceram duas coisas ao mesmo tempo, né? Deu o zoom E parou a música Né? Então você vai utilizar Muito isso, né? Então a música Muitas vezes Ela é legal Tocando E em alguns momentos Você tem que pará-la Tá? Pra dar Aquele Chamar atenção Pra alguma coisa Nesse ponto aqui Foi a piada Tá? Vou dar control S aqui E vou pedir já pra você Deixar o seu like Se você gostou dessa aula Se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito E deixar um comentário aqui pra mim Que isso me ajuda demais E eu volto Numa próxima oportunidade Um grande abraço Tchau 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 Tchau